Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia em folhas de quatro carreiras, tá? Eu vou estar utilizando esta linha, que é essa daqui, tá? Tem 25 gramas, 100% algodão, tá? Vai com agulha número 3, que é de 2.3 milímetros e o tex dele, 294, ok? Bom, aqui eu vou estar utilizando uma agulha número 5 de 3 milímetros. Aqui eu vou fazer o múltiplo de 26 mais 1, tá? Então, aqui é só seguir fazendo 26 mais 26 até o tamanho desejado, e lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Então, aqui eu vou pular 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui no oitavo, um ponto alto. 2, 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui no oitavo, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. 1, 2, aqui no terceiro, um ponto alto. Então, agora é só repetir, tá? Só repetir a mesma coisa. Então, ficou assim, tá? Carreira 2. Aqui, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou virar aqui, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No começo e no final, sempre vai ser assim, tá? Então, aqui, 1, 2, 3 correntinhas. Aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto. 1, 2, 1, 2, 1 correntinha. Pulo 1, aqui no seguinte, um ponto alto. 1, 2, 1 correntinha, pulo 1, aqui no seguinte, dois pontos altos. 1, 2, 1, 2, 3 correntinhas. Então, aqui, eu vou repetir. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, aqui no ponto alto, um ponto alto, uma correntinha. E aqui é só repetir novamente a mesma coisa, tá? Então, é só repetir daqui em diante. Então, aqui, eu já adiantei, tá? Então, agora, eu vou fazer a carreira 3. Então, aqui, 1, 2, 3 correntinhas. Aqui no ponto alto, vou fazer um ponto alto sem terminar. E aqui no seguinte, e arremato. Aqui, uma correntinha. Aqui no seguinte, novamente. Tá? Então, aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto alto. Três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. E aqui, eu vou repetir. Dois pontos altos. Fechados juntos. Uma correntinha. E aqui, novamente. Dois pontos altos. Fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E aqui, novamente. Tá? É só repetir. A mesma coisa. Então, é só seguir fazendo daqui em diante. Então, aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Eu vou pegar aqui nesse ponto, um ponto alto, um ponto alto sem terminar, aqui na correntinha, e aqui no ponto seguinte. E arremato. E arremato. E arremato. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas. É uma, duas, três correntinhas. Aqui, eu vou repetir. Três pontos altos. Fechados juntos. Então, aqui, duas correntinhas. Agora, é só seguir fazendo essa parte aqui, que não muda. Ok? Então, é só repetir. Daqui em diante. Então, agora, é só repetir a primeira carreira, tá? Então, aqui, eu já adiantei. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, aqui nesse ponto alto, um ponto alto, dois, três. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no próximo ponto alto, novamente. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro correntinhas. Agora, aqui, é só repetir a mesma coisa, tá? Então, é só seguir fazendo essa carreira e as demais. Então, olha só como fica o pontinho. Fica assim, as folhinhas. Um, dois, três, quatro correntinhas. Bom, avesso fica assim, né? Bem avesso mesmo. Ok? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe um joinha e até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.